Fala galera mais um vídeo aqui hoje vou começar a recomeçar a série do Fórmula 1 Grand Prix eu sei que eu tinha gravado com a Toyota mas eu perdi um lá eu tô recomeçando aqui ó normal difícil travado eu tenho essas equipes aqui eu escolhi qual aqui tem a Ferrari a Emilia da McLaren Renault se você se eu conseguir se vocês quiserem eu posso ver a segunda temporada eu vou jogar com a saubra tem o vilenev e o Felipe Massa galera não vai fazer qual classificação vamos ligar da última posição aqui então o jogo colocou uma o jogo mesmo colocou o barricão na ponta do turma o botão vou chamar aquela anis e esse jogo é o sítio então vamos conversar desculpa o som da TV vamos ver aqui pra gente dar essa das largadas todo grande prêmio da Austrália como é esse o grande prêmio da Austrália a gente já chega aqui nos classes mais lindos da Minardi a gente já chega para passagem amanhã teremos o segundo episódio de certa galera o outro ele passou o barriquelo o outro ele passou o barriquelo essa coisa é bem difícil dar vários toques pra gente ó os cara faz a curva mais aberta a gente já toca na o aqui na ilha do Nick Hyde foi um toque de leve a gente já é décimo sexto a gente vem aqui ó a gente já vem aqui já vem fulminante o nosso companheiro aqui na frente ó a Vila e Nive vamos lá vamos lá vou aumentar o som aqui pra vocês ouvirem galera eu também tô cortando o som desculpa pequena isso bom agora ficou pra conseguir fazer o meu joguinho pra o som sair vou deixar vocês com só com o som e aí o o o o e o o o O que é isso? 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 O que é isso?